Boa tarde, guerreiros e guerreiras. Boa tarde, senadores, senadoras aqui nesta casa. Eu, Neguinho Trucar, Seissa Kleber, Caripuna, a gente vai estar saindo agora para uma audiência de emergência com a vice-presidência da República que acabou de confirmar que vai nos receber durante meia hora. Então, para nós também isso é avaliado como um ganho. Peço a todos os nossos guerreiros e guerreiras que permaneçam aqui nesta casa para concluir aqui a nossa audiência, esse espaço que nos foi concedido. Hoje nós, apesar da polícia lá na frente, nós conseguimos entrar aqui pela porta da frente. Eu quero dizer aqui que a fala do Neguinho Trucar feito aqui é a nossa fala. A fala do Neguinho aqui não é a fala do povo Trucar, não é a fala só de Pernambuco. Neguinho trouxe aqui a mensagem dos povos indígenas do Brasil, porque é dessa forma que nós trabalhamos. Aquele que vem aqui não fala por si, ele fala por todos nós, porque o líder indígena traz aqui a voz de um coletivo maior, diferentemente dos senadores que cada um fala por si, fala em benefício próprio. E nós trazemos aqui o que é uma verdadeira democracia. Estamos aqui para ensinar, mostrar e fazer com que os senadores exercitem o que é a democracia nesse país. Eu quero aproveitar e só pedir aos senadores que, ao invés de retroceder os direitos, ao invés de aprovar medidas que vai de encontro aos nossos interesses, que criem nesta Casa, criem nesta Casa um grupo de trabalho entre senadores e povos indígenas do Brasil, para que nós possamos discutir aquilo que é de nosso interesse, com a representação nossa participando. Quero muito que os senadores considerem, porque isso sim, eu sei que o Senado pode fazer, crie este grupo de trabalho composto com a nossa representação. Quero ressaltar aqui, com muita tristeza, um fato acontecido ontem neste Senado. Quando se aprovou aqui o projeto de lei número 7735, que nós debatemos e vemos apresentando essa preocupação, que é o projeto de lei da biodiversidade, que trata do conhecimento tradicional e do patrimônio genético. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, sem o nosso conhecimento, foi conversado, articulado e construído com o setor empresarial, por meio de uma coalizão de empresas pela biodiversidade. Que coalizão é essa? As empresas da área de farmácias e de cosméticos. Eles trabalharam o texto e nós, os detentores do conhecimento, não pudemos opinar. Esse texto chegando no Senado, nós articulamos com os outros movimentos sociais e povos tradicionais a nossa incidência e apresentamos aqui mais de 120 emendas. E ontem o Senado aprovou o texto desconsiderando-o simplesmente, negando a nós a nossa identidade, quando retirou desse projeto de lei a palavra povos, nos colocando enquanto população. Enquanto povos já é um conceito garantido na Constituição Federal. Então eu quero lamentar esse fato acontecido aqui ontem. E quero ainda dizer da minha surpresa que foi exatamente o senador do PSDB, Aécio Neves. Foi o voto dele que foi a diferença para a gente perder esse ponto nesse texto. Lamento muito que ele tenha feito a diferença ao efeito contrário para nós. E queremos aqui agora, como ontem mesmo ele se reuniu com as nossas lideranças, ontem mesmo ele se comprometeu em apoiar os povos indígenas. É por isso que a gente diz, a gente vem, a gente fala, a gente escuta, mas a gente nem sempre deve confiar. Porque eles falam para a gente uma coisa e na hora do voto, eles votam contrário aquilo que é contra os nossos interesses. E eu quero aqui só ressaltar, senador Telmário, quero agradecer a sua articulação, o seu apoio e os poucos, três ou quatro, cinco senadores que estão aqui. Como que pode marcar uma audiência pública? Nós entramos aqui, nós embelezando esta casa pela primeira vez, onde aqui está a verdadeira representação dos povos desse país e os senadores têm essa falta de respeito com a gente. Agradeço muito a vocês que estão aqui, mas lamento muito a ignorância daqueles que aqui se ausentam. Muito obrigada. 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 Obrigado.